Campeonato Interestadual de Mountain Bike Olímpico, evento com a qualidade MS Propag Marketing Esportivo. Atenção competidores, largada nos próximos 15 segundos. Atenção competidores, largada nos próximos 15 segundos. Atenção competidores, largada nos próximos 15 segundos. E Daniel Carneiro, parece que a coisa não vai ser fácil, não vai ser fácil. Elite vai entrar agora na última volta da categoria Elite, os dois juntos. Dona Machado, segundo lugar, chegando aí. Primeira mão, olha aí. Dona Machado, chegando em segunda. Luana, Luana chegando pra conquistar o segundo lugar. Vamos garota, vamos garota, vamos garota. É o troco. Vamos, Rubinho, garoto, vamos lá. Aí, passando Luana. Aí, Luana, boa, boa, garota. Luana também chegando. Aí, Rubinho. Rubinho chegando, Rubinho. Rubens Onizete Valeriano, olha aí. É, tá empatado agora, um a um. Yeah! Boa, Daniel. Vamos lá. É, tá empatado o Crosscutta esse ano. Uma de cada. Grande Rubinho, parabéns, hein? Valeu. Muito bom, muito bom. Boa, Daniel. Parabéns. É isso aí. É isso aí. Vou abrir, vou abrir aqui o brinco que tá comendo. Como é que foi a prova, galera? Tudo bem? Nossa, a prova é muito dura. Nossa, eu gostei demais hoje da prova. No início o vantos saiu muito forte e sabia que a futura era muito forte, né? Fiquei de boa ali em terceiro, quarto lugar, mas mesmo assim a galantada está muito forte. Consegui abrir um pouco na primeira volta eu, o Daniel, o Thiago Arueira também. E depois já na terceira volta já encostou o site, veio muito forte de trás, veio botando um ritmo muito forte. E eu com a mentalidade é pan-americana, é pan, é pan. E eu preciso disso, de andar no limite o tempo todo, isso que eu queria hoje. Estou cansado da semana, fiz um pedal muito longo essa semana, quase 100 quilômetros, quinta-feira. Estava muito cansado para essa prova, mas superei tudo isso daí, cara. Queria estar andando forte na ponta, queria que todo mundo estivesse forte, largando forte, tendo essa disputa durante a prova. Isso é legal, isso é bom para o mountain bike brasileiro, para te dar ritmo, para ganhar confiança e acreditar que você pode, que você aguenta. O psicológico é a alma do atleta. Às vezes você está muito cansado e você fala para você mesmo que você consegue, que você pode mais. E deu hoje isso daí, eu estava muito cansado na semana. E o Daniel estava muito forte e foi uma disputa bem legal. Estou muito feliz com isso daí e agora pretendo fazer a mesma coisa que eu fiz hoje aqui no Pan-Americano, na Colômbia. Estou muito feliz de estar indo, representando o país e somando pontos para o ranking brasileiro e conseguir uma vaga olímpica para o Brasil. Parabéns, foi Rubem, Donizete e Valeriano falando com exclusividade para nós na Fita TV. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado. Valeu, garoto. Valeu, valeu. Cobertura. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.